Olá pessoal da TV Educativa, eu sou Rafael Alves. Eu sou Fernando Peron. E nós somos do Projeto Contando Alagoas, que agora está de casa nova. Pois é, a partir do dia 28, sexta-feira, às 8h45 da noite, você vai conferir todos os episódios do Contando Alagoas, aqui também na TV Educativa. Toda sexta-feira, história sobre nossa Alagoas, sobre a nossa rica história, viu? Com curiosidades, personalidades e locais para você conhecer. Então fica ligado aqui na TV Educativa. Pois é, Contando Alagoas, mais cultura na TV Educativa.